O governo vai reduzir as alíquotas de contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que incidem sobre a gasolina e o óleo diesel. O objetivo é amenizar as variações dos preços internacionais do petróleo, além de garantir a estabilidade dos preços dos combustíveis. O custo estimado da medida é da ordem de R$ 282 milhões para 2011 e de R$ 1,7 bilhão para o ano que vem.